Salmo 66 Salmo 66 Salmo 66 Passamos pelo fogo e pela água, mas fizeste-nos sair para a abundância. Entro em tua casa com holocaustos, compro meus votos feitos a ti, os votos que meus lábios pronunciaram e minha boca prometeu na minha angústia. Eu te oferecerei gordos holocaustos, com a fumaça de carneiros, e molarei bois com cabritos. Vós, todos que temei a Deus, vinde e contarei o que Ele por mim realizou. A Ele gritou a minha boca e minha língua o exaltou. Se visasse ao mal no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Considerou meu grito suplicante. Bendito seja Deus, que não afastou minha súplica, nem de mim apartou o seu amor.